Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e aqui pra quem me segue já sabe que tem um pouco de tudo, já sabe como é que funciona. No vídeo de hoje eu vou falar sobre full time e part time, duas palavras um pouco estranhas pra quem chega logo aqui em Portugal ou pra quem já está trabalhando, quer trabalhar, é o seu caso, então fica atento que eu volto depois da vinheta. Então meus amigos, eu sou a Rubia Betânia e esse aqui é um dos quadros do meu canal onde trago aqui assuntos de Portugal assim de uma forma geral. E o assunto de hoje é algo super simples pra quem já está aqui já há algum tempinho, que já está trabalhando ou então que está à procura de trabalho, ou seja, todo trabalhador e trabalhadora precisa sim saber as diferenças entre part time e full time, as características de cada modalidade, quais os termos de condições de trabalho e assim por diante. Part time e full time nada mais é do que dois regimes de trabalho e quando eu falo de regime de trabalho, me refiro a horas trabalhadas. O horário semanal de serviços prestados normalmente é de 40 horas aqui em Portugal, ou seja, é aquele de 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Então esse é um regime de trabalho full time. A grande maioria dos trabalhadores portugueses ou estrangeiros em situação de legalidade no país prefere serviços full time. Por quê? Porque oferece maior segurança econômica. O emprego a tempo inteiro oferta mais possibilidades de estabilidade do que um emprego part time. A palavra full time vem do inglês e significa tempo integral, referindo-se a uma atividade de trabalho. Empregos full time para um salário mínimo, que atualmente aqui em Portugal é de 705 euros e a partir deste valor. Tem aquele horário certo para entrar, para sair do trabalho. Tem contato de trabalho, portanto, deve cumprir as regras da empresa. Horário estabelecido pela empresa, questões de segurança e etc. Tem direito a férias, veriados, subsídios de Natal, direito a vale e alimentação, que variam de empresa para empresa, quanto ao valor. E o pagamento de sua segurança social fica por conta da empresa que te contratou. Eu, por exemplo, estou a trabalhar em regime full time. Para trabalhar full time, precisa ter o NIF, número de segurança social, endereço certo que possa ser comprovado, conta em banco português, o título de residência ou o cartão cidadão. Tem empresas que, por falta de uma maior mão de obra, acabam contratando pessoas apenas com a manifestação de interesse, que é um documento que diz que você está aguardando ser chamado no SEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para poder se legalizar como deve ser. Deu para entender até aqui, né, pessoal? Qualquer coisa, deixa aqui no comentário embaixo. Vou falar agora um pouco sobre o trabalho part time. Part time é aquele trabalho em tempo parcial, ou seja, corresponde a um período normal de trabalho semanal, inferior ao full time. Ou ainda, explicando de uma outra forma, é aquele trabalho que, ao invés de 40 horas semanais, de 8 em 8 horas, né, se faz 3, 4, 5 horas por dia, ou em dias alternados, ou apenas aquele do final de semana. Eu já fiz trabalho assim. É o preferido, por exemplo, de estudantes. Muitos universitários trabalham dessa forma, laboram meio período para não atrapalhar os seus estudos. Então, se é um trabalho com menos horas, logicamente, não se ganha em um salário mínimo completo. Correto? Logo que eu cheguei aqui em Portugal, eu fazia dois part times por semana. E assim tem muita gente que faz. Cargada por rio hoje. O importante, né, pessoal, é ter uma renda, para poder, assim, pagar as suas contas, certo? Pois bem, você pode estar se perguntando aí. Se o trabalho é part time, então, será que você tem contrato de trabalho? De acordo com as leis trabalhistas, eu li que tem sim. O trabalhador, a tempo parcial, tem direito ao salário base e outras prestações previstas na lei ou em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Se uma empresa séria coloca um contrato para você no regime part time, sendo a empresa que faz o pagamento da sua segurança social, você também terá direitos como no full time. Agora, atenção, só não terá direitos a subsídio, como férias, feriados e tudo mais, se tiver resíduos verdes. Porque aí nenhuma empresa terá compromisso com você, o que não quer dizer que não vai receber pelas horas que trabalhou. Me refiro a compromissos de pagar o valor da sua segurança social. Tá, Rubem, mas o que é recibo verde? Eu já tive recibo verde, já trabalhei com recibo verde, vou até mostrar um exemplo de recibo verde que eu ainda tenho aqui. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Se inscreva nesse canal, ativa o sininho preto para ficar informado quando tiver vídeo novo aqui no canal, para você não perder nenhum vídeo. Eu espero então assim ter clareado um pouco as suas ideias sobre o que é part time, full time. Eu fiz aqui, gente, apenas um resumo, tá? Eu vou deixar alguns links aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, sobre esse assunto, mas de uma forma bem mais detalhada, tá? Para você ficar aí, ó, ligado, antenado, sabendo de tudo. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.